Meus amores, que bom que vocês chegaram até aqui. Estou muito feliz de poder estar contigo nessa jornada. Isso significa que você está realmente comprometido em governar a sua própria vida e se alinhar com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente e tomar a atitude do novo humano que é o governador e não mais escravo nessa nova terra. E eu fico feliz por mim, por estar cumprindo o meu propósito do seu lado. Então, se você já quiser entrar hoje comigo no Cápsulas do Despertar, que é um acompanhamento semanal durante um ano comigo, onde eu vou te ensinar tudo que eu aprendi ao longo de 20 anos de estudo de psicologia positiva, PNL, neurociência, espiritualidade, tudo para contribuir com aquilo que você foi criado para ser. E se você se inscrever até o dia 9, que é a nossa aula inaugural, para a gente começar junto na jornada, você vai ganhar um bônus exclusivíssimo, que é o curso Novo Humano. Então, para você que está aqui nesse grupo, já acessa agora, faz sua inscrição e aproveita o bônus exclusivo que já vai estar disponível na plataforma para você, que é o curso do Novo Humano da Nova Terra. E assim você entrar já na plataforma antes do dia 9, você vai ver que já tem muita coisa interessante. Tem um grupo do Telegram, onde eu vou estar com você todos os dias durante a semana, tirando suas dúvidas. No final do curso, você vai ter um certificado do Instituto Quântico e Desperte. Imagina que eu estudei durante 20 anos, e em um ano eu vou te entregar tudo além daquilo que você espera. Você pode ter certeza. E juntos nós vamos escrever a história do nosso destino profético, que ainda nem começou. Então, imagina, vamos estar junto uma vez por semana, rumo àquilo que nós fomos criados para ser. Então, não perde teu tempo. Eu não tenho tempo de atender mais do que 100, 200 pessoas. Então, eu vou ter que fechar as vagas quando chegar em determinado número de alunos, porque eu estou sozinha para atender todos vocês. Então, eu peço que se você realmente tem interesse, realmente quer passar para um novo nível, já se inscreve agora e já aproveita o teu bônus especial. Vamos lá?